Tudo bem com vocês? Bom, gente, no dia de hoje vocês podem estar se perguntando Laura, por que você está maquiada? Laura, por que você está com esse batom preto? Laura, você está diferente? Gente, é porque eu acabei de fazer um vídeo bem legal aqui pra vocês que é o... o vídeo de de fazendo uma maquiagem de gótica suave, gótica criança e tal e gente, se vocês gostarem se vocês gostaram dá like e gente, mas esse vídeo não é isso, tá? esse vídeo é de penteados que eu fiz, gente, um pinto quer dizer, esse vídeo aqui antes desse e aí eu não queria tirar a maquiagem então eu vou até passar mais uma vez aqui não, não vou não então acompanha o vídeo eu vou até passar mais uma vez eu vou até passar mais uma vez então gente, primeiro de tudo você vai ter que pintar o seu cabelo e, olha o batom mas então você vai ter que pintar o seu cabelo eu estou pintando bem porque estava bem desembarassado mas então gente você vai ter que separar seu cabelo do lado que você quiser todo o seu cabelo e você vai prender ele de lado vocês podem estar ouvindo alguém tipo galinhas aqui mas é porque é o meu vizinho mas então gente você vai prender o seu cabelo eu estou usando uma xuxinha tem pessoas que chamam de outra forma mas aqui em São Paulo chamamos de xuxinha então você vai abrir o seu cabelo em cima dessa xuxa e você vai pegar e colocar dentro e puxar do jeito que eu estou fazendo aí no vídeo não consigo explicar falando mas então, olha só gente eu amei olha só como ficou bonito gente esse foi o primeiro mas bom gente vamos para o segundo você vai ter que separar seu cabelo do lado também e vai ter que separar em 3 partes do seu cabelo que no caso é a trança de 3 a famosa trança a famosa trança normal a famosa trança e eu vou fazendo, fazendo, fazendo normalmente logo depois gente o que você vai fazer se você tem franja é uma ótima dica ou mesmo se você quiser soltar um pouco do cabelo assim na frente é bom porque fica super legal e acho que dá um charme você vai enrolar o seu cabelo para trás assim e vai prender com grampinhas com grampinhas um grampo no caso mas esse é bem fino eu utilizo só um grampo gente olha só como fica eu eu vou abrir a minha trança assim ó eu vou ir abrindo abrindo para deixar ela fofa e acho que mais linda mais bonita e gente fica assim ó eu acho que esse negócio enroladinho ali do lado dá um charme bom gente o terceiro penteado é você vai jogar seu cabelo sabe ou não a parte de cima do seu cabelo todo para frente e você vai ter que amarrar ele bem no topo da cabeça por isso que eu estou tentando fazer isso para ele ficar certinho mas bem no topo da cabeça entendeu gente eu estou tentando deixar ele bem certinho por isso que eu estou fazendo isso várias vezes tá você pode fazer a mesma coisa tá gente fazendo isso várias vezes para fazer para ficar bem certinho igual o meu aí você amarra com a xuxinha e gente fica assim você pode cobrir a xuxinha com o seu próprio cabelo ou você pode até colocar um lacinho aí mas eu prefiro assim eu acho que fica mais tambor tambor sei lá como fala tá bom gente eu amei esse penteado gente e recomendo para vocês fazerem em casa que é fácil de fazer ainda se pode ir para dia a dia é isso gente tomara que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal um super beijo e até o próximo vídeo tchau